E olha, estava programado para hoje um trecho da BR-470 ser interditado para a detonação de rochas pelos trabalhos de duplicação da rodovia. Nós vamos ao vivo conversar com a repórter Danúbia de Souza. Danúbia, mas essa detonação não aconteceu, né? Por quê? Explica pra gente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Sabine, boa tarde a todos. Não aconteceu, está tudo normal aqui na BR-470. Também seria aqui nas proximidades da Via Expressa, como vocês podem ver, trânsito fluindo normalmente. Essa detonação iria acontecer do meio-dia às duas horas da tarde de hoje, no quilômetro 48. Mas por causa de problemas com a documentação da carga de explosivos, ela foi adiada. Então eles vão fazer em outro momento, vão avisar a imprensa antes e aí a gente comunica à comunidade. É muito importante esse serviço, Sabine, porque muita gente iria evitar aqui essa região, iria passar direto pela rua Francisco Valdick ou Herman Tribes, no bairro Tribes e no bairro Fortaleza, para ter acesso à BR-470. E não vai ser necessário, porque esse trabalho de detonação de rochas não vai acontecer hoje aqui no quilômetro 48 da BR-470. É importante também a gente salientar o trecho. Geralmente acontecia no quilômetro 42, nas proximidades ali com Gaspar, dessa vez seria no quilômetro 48. Mas eles vão avisar quando que vão resolver esse problema com a documentação e aí fazer esse trabalho de interdição da rodovia por um determinado período para fazer a detonação de rochas. Já quero aproveitar, Sabine, daqui a pouquinho a gente vai falar de um flagrante que fizemos agora há pouco aqui na Via Expressa, neste trecho onde eu estou, de uma motorista que veio na contramão aqui nessa pista. Daqui a pouquinho a gente vai explicar toda essa história, inclusive do momento em que aconteceu um vídeo, né, mostrando o momento em que aconteceu esse flagrante. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo aqui da Via Expressa em Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Danúbia, pelas informações. Então, só lembrando, né, a detonação de rochas que era para acontecer entre o meio-dia e as duas horas da tarde não aconteceu por problemas na documentação. Então, está liberado o trecho da BR-470 logo ali na saída da Via Expressa em Blumenau. O trânsito está tranquilo neste momento.